Fala pessoal que acompanha o canal, tá tudo bem com vocês? No último vídeo que eu fiz aqui analisando o jogo da Bruna com a Mimaito, eu pedi pra vocês deixarem nos comentários perguntas que vocês tenham aqui sobre o canal, sobre o Tênis de Mesa e tudo mais. E o pessoal deixou, são algumas perguntas aqui que eu vou ler pra vocês e deixa aqui nesse vídeo também curiosidades que você tem sobre o canal, coisas que você quer perguntar, que isso vai ser muito bacana. O Vinas TV perguntou, onde posso treinar nos finais de semana em São Paulo e qual clube você treina? Vinas, eu treino em muito lugar, eu não tenho um lugar fixo pra estar treinando, eu treino em diversos clubes, porque como eu tô querendo buscar alto nível, eu tô querendo jogar competição e quero trazer essa motivação pra vocês, eu tenho treinado em vários lugares, tá bom? Então, o local que você pode encontrar no final de semana pra você treinar em São Paulo, cara, eu não vou saber te dizer agora, São Paulo tem muito clube de Tênis de Mesa, mas eu não sei aí quais estão funcionando no final de semana, qual tá perto de você, então você pode jogar no Google aí, é só você procurar que você vai conseguir encontrar, se você tiver dificuldade, me manda uma mensagem no direct lá do Instagram, que aí eu respondo você lá, dá pra mandar link e tudo mais, fica mais fácil, beleza? Senão a gente vai passar o vídeo todo aqui só falando o nome dos clubes, porque, cara, tem muito clube mesmo em São Paulo, eu tenho certeza que tem um pertinho aí da sua casa também. O Washi Negi comentou, concordo plenamente com sua opinião, foi bem legal a parte do Vaitaka, só acho que pode ser mais curtinho, mas faça essa inserção sempre que possível, é divertido. Valeu pelo comentário. Galera, vocês gostam de vídeo longo ou vídeo curto aqui no canal? Deixa aí nos comentários pra eu poder saber, que aí eu posso tá alterando aqui o jeito que eu faço os vídeos, se vocês quiserem vídeos com mais de 10 minutos, deixa aí no comentário, se você quiser menos, me conta aí, beleza? Ele também comentou aqui um outro comentário, ele fez dois comentários há três dias, você sabe alguma coisa sobre essas borrachas coloridas, que estão surgindo alguma mudança de regras nesse sentido à vista? Abraços. Cara, vou bem lembrar, bem lembrado aí, a Federação Internacional de Tênis de Mesa e TTF não confirmou nada ainda, isso aí tá em aberto, eles fizeram uma parceria com a T2 Diamond lá, pra colocar essas borrachas coloridas nas competições, mas por enquanto os torneios da ITTF é borracha preta e borracha vermelha, sabe? Eu até queria saber de vocês aqui do canal, o que vocês acham, hein, sobre essa mudança, sobre colocar a borracha colorida, você acha que isso é positivo pro Tênis de Mesa? Ou você não curte isso? Acho que a Federação tem que se preocupar com outras coisas e não mudar a cor de borracha, sabe? Quero saber muito a opinião de vocês, deixa aí nos comentários também. O Joel comentou primeiro, valeu Joel, sempre chegando aqui nos comentários, o último caneteiro, o que você acha que o Brasil tem que fazer para conseguir pelo menos jogar de igual pra igual com países mais fortes? Cara, eu vejo que o Brasil tem que fazer o que ele tá fazendo agora, assim, os melhores resultados que nós temos no Tênis de Mesa nos últimos tempos, é agora, o que a gente tá conquistando, então, o Brasil tá se destacando, ele tem que enfrentar jogadores que estão no topo do ranking mundial, isso tanto no masculino quanto no feminino. Se a gente quer fazer com que nossos jogadores possam vencer, eles tem que ir pra todas as competições, tem que avançar pelas fases e bater de frente com esses caras que são top do mundo. Só assim você consegue traçar uma estratégia melhor, só assim os jogadores conseguem ter uma noção do que eles precisam treinar pra poder bater esses caras e passar eles no ranking mundial. Então eu vejo o que tá acontecendo, tá certo, e, cara, a gente que joga o Tênis de Mesa, que pega a nossa raquetinha, a gente sim tem que incentivar o Tênis de Mesa, tem que fazer o Tênis de Mesa crescer, tem que divulgar, tem que trazer mais pessoas pra treinar, a gente tem que conseguir, cada um influenciar e ajudar outras pessoas a conhecerem o Tênis de Mesa e a se motivarem a treinar. Eu vejo que isso é muito importante, porque se você pega o Tênis de Mesa da China, tem trilhões de praticantes, então é óbvio que os caras que se destacarem vão ser muito bons, muito bons mesmo. Então a gente tem que replicar esse modelo mais pro pagão brasileiro, né? Então eu vejo que iniciar como lazer, brincadeira, divulgar o Tênis de Mesa, botar nas escolas, botar no trabalho das pessoas e tudo mais, fazer o Tênis de Mesa ficar popular, eu vejo que isso é fundamental pra que a gente tenha o Tênis de Mesa cada vez mais forte e ajude nossos jogadores aí da seleção principal, né? O Fiche TV, José Pescador comentou, muito bom o vídeo, só não entendi a derrota da Bruna no Pãe Lima, acho que foi o psicológico dela. Fiche TV, provavelmente eu devo ter visto esse jogo, mas agora eu não consigo comentar nada porque são muitos jogos, né? Talvez eu possa pegar esse vídeo e trazer aqui uma análise pra vocês desse jogo aí. Vocês que sabem, é só deixar nos comentários que se tiver bastante gente querendo, eu trago um vídeo especialmente disso aqui pro canal. O Adrian Bolox, Bolox, não sei como é que pronuncia isso aqui, ele falou segundo porque o outro comentou primeiro lá em cima. Valeu, Adrian. O Gabriel SC Machado falou, onde você assiste os jogos de Tênis de Mesa? Eu queria muito saber pra assistir. Gabriel, no site da ITTF, a ITTF faz transmissão ao vivo, também tem o canal no YouTube dela e também a Esporte TV, quando é jogo do Brasil, eles estão transmitindo. A Esporte TV é um canal fechado, mas eles estão sempre com uma transmissão muito boa, alta definição lá, narração em português também. Então, cara, lá é um bom lugar pra você assistir, principalmente se você estiver em família e tudo mais, é bem legal que você liga a sua TV e aí você está assistindo ao vivo uma partida de Tênis de Mesa, bem legal o que a Esporte TV está fazendo nos últimos tempos aí, ajudando o Tênis de Mesa, né? O da Tenzeira, bom vídeo, valeu o da Tenzeira, o Pedro Elias Martins Linhares, o Brasil vai vir forte, com certeza vai forte, mas, cara, tem que dobrar o nível de força porque Olimpíada é outra história, Olimpíada é monstruosa, mas eu acredito muito que o Brasil pode chegar aí, tanto no masculino quanto no feminino, a pegar uma medalha, isso já seria fantástico, sabe? Então, o Brasil vai chegar muito forte mesmo. O Álvaro Luiz, o jogo da Mimaito, ela foi muito bem mesmo e a derrota foi normal, pra mim, mas eu estava falando do jogo de hoje, mesmo no torneio de Portugal, porque depois da partida muito boa com a Mima, eu esperava que iria passar e ganhar jogos como os de hoje. Ah, perfeito, o Álvaro foi o que comentou pra eu poder gravar o vídeo da Mimaito, foi baseado no comentário dele que eu gravei o vídeo, mas ele não estava falando do jogo da Mimaito, ele estava falando do jogo que estava acontecendo no dia que eu gravei esse vídeo, então esse jogo eu não conseguia acompanhar, mas o Álvaro deixou a opinião dele aí nos comentários, isso é muito legal. O Jefferson Mendon, Jefferson Maldonado, quem você acha que vai representar melhor a China nos singles dos Jogos Olímpicos 2020 em Tóquio? Sushin ou Fanzendong? Então Jefferson, cara, o Sushin ele está com 30 anos de idade agora, ele foi pai agora há pouco, o Sushin pra mim assim, ele sempre foi meio um molecão assim, sabe, quando chegava na hora de decidir as paradas, o Sushin até 3 anos atrás, ele não era o cara que era favorito não, isso na minha opinião, tanto que antigamente entrava pra jogar o Wang Hao, o Zag Jiki, sabe, depois começou a chegar o Sushin como terceiro, mas eu vejo que o Sushin já passou essa fase, então eu não sei qual vai ser o primeiro e o segundo raquete da China, mas eu acredito que se for o Sushin e o Fanzendong, eu acho que o Sushin pode sim ganhar, mas o Fanzendong ele é muito gelado assim, é muito diferente o nível dele de jogar o tênis de mesa e em situação difíceis, eu acho que o Fanzendong tem mais cabeça do que o Sushin, sabe, e tem que ver o Malong também, como é que ele vai estar, se ele vai ser, se ele vai estar no grupo, não sei, cara, tem que ver ainda mas eu acho que o Fanzendong ganha pelo gelo porque é a Olimpíada, velho, é uma coisa assim, surreal, eu acho que, velho, final de Jogos Olímpicos é incrível e eu estou torcendo para o Brasil chegar no primeiro lugar, né, então eu espero que se vai ser o Sushin, se vai ser o Fanzendong, eu espero que um ganhando o outro, mas chegue no máximo em segundo lugar, ali no pódio, porque o primeiro tem que ser a bandeira brasileira, beleza? então é isso, galera, se vocês gostaram aqui lendo as perguntas de vocês, deixem um like, comentem mais coisas aí embaixo que eu posso estar trazendo para vocês, se inscrevam no canal, compartilhem, e é isso daí, gente, obrigado e até o próximo vídeo, nem vai ter edição esse vídeo aqui, eu vou postar, porque senão eu não vou ter tempo de estar editando para vocês, beleza? Mas é isso aí, valeu e até mais, tchau, tchau! Tchau!